Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo! A partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. Kaiser Radler Tangerina. Sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A Vila Contabilidade está pronta para cuidar da sua empresa. Nossos profissionais são treinados e capacitados para oferecer excelência e qualidade nas áreas contábil, fiscal, legalização de empresas e recursos humanos. As constantes mudanças e criação de novos impostos preocupam os empresários. A Vila Contabilidade está atenta a estas mudanças para proteger você e sua empresa. Venha nos conhecer. Estamos prontos para atendê-lo. Amador Bueno 1390. Telefone 3514-8110. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha. Coxilhadospampas.com.br 1636296017 A idade é o tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo. E ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante. Aulas de manhã e à tarde. Maratona pro vestibular. E eu ainda faço ginástica e saio conando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. No novo shopping tem diversão. Parque, boliche, cinema e muito mais lazer pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A você amigão do futebol, você fã do esporte, amigo assinante NET aqui do canal 9 TVRP. Boa noite. Quarta-feira. Hoje é dia 30 de março. Lá se vai o primeiro trimestre. Daqui a pouco o comercial enfrenta a equipe do Olímpia. E o Nando Medeiros traz a sua manchete do seu comentário pro jogo de daqui a pouco, Nando. Ah, jogo importantíssimo pro comercial. Tem que vencer. Tem que vencer porque aí respira totalmente aliviado, escapa de vez do rebaixamento, né? Consolida essa posição e ainda passa a sonhar com alguma coisinha no futuro, se é que existirá algo no futuro com relação a Tibai. Acho que não, né? Mas se houver, pelo menos já tá garantido lá com seus pontinhos e depois só marretar o Rio Preto em casa na última rodada. Só não gostei do Varley de Carvalho tirar o Jonathan pra voltar o Elvinho. Acho que podia voltar o Elvinho no lugar do Naldinho lá na frente, junto com o Rony. E manter o Jonathan. Tá dando certo, uai. Mas o Varley sabe mais do que nós, né? Deve tá enxergando alguma coisa que a gente não tá enxergando. Sorte ao comercial. O jogo terá transmissão da 79. Qual é a manchete do comercial, Lupe? O comercial que precisa da vitória, né? Pra também se garantir matematicamente na Série A3 do Campeonato Paulista. Ontem, um jogo, né? Entre Rio Preto e Matonense. Com esse resultado, as chances diminuem ainda mais em termos de classificação. Somente como o Nando disse no seu comentário inicial, em uma desistência possível do Atibaia. Mas que também, através de uma nota, negou os boatos que ele possa desistir da competição. O programa Esporte Show também tem o seu lado solidário, assim como a equipe W Sports. Foi lançado na última segunda-feira a Semana Te Abraço. Uma semana especial para as crianças que têm autismo. É muito legal, a causa é muito nobre. Está acontecendo no shopping Iguatemi. E a gente esteve lá pra conferir. E o programa Esporte Show está em um evento de extrema importância para Ribeirão Preto e para toda a região. Estamos iniciando mais uma edição do evento Te Abraço. Ao meu lado, Carol Felício, que é responsável, que iniciou esse projeto. É um projeto, é um projeto fadado ao sucesso. Quer que você falasse um pouco do que é o Te Abraço? Bom, o Te Abraço, a origem dele mesmo é por uma questão pessoal, né? O doutor Gadia, que é o grande preletor de tudo, ele é médico da minha filha há mais de 15 anos. E veio por essa amizade, já além de médico, ele é um grande amigo pessoal, assim. E ele começou, depois que a gente começou a atender e algumas pessoas começaram a ver o resultado do tratamento na vida dela, começaram também a se consultar com ele. E ele começou a vir pra Ribeirão. E é uma cidade que ele ama, se apaixonou por aqui, ele acha que é um grande centro. E acha que tem um grande potencial também. E eu já tinha visto um evento, um evento não, um workshop dele, que eu achei sensacional, inovador. E ele falou, Carol, vamos fazer? Eu falo que eu nunca tinha feito nada além de uma festa de aniversário, em termos de evento. Mas eu falei, vamos. E ele reuniu uma equipe de profissionais de altíssimo nível. E eu falei, você fica com, eu fico com a organização, você fica com a escolha dos profissionais. E ele fez uma escolha de primeira. E só que eu falei, doutor, só que é o seguinte, eu acho que não dá pra ficar só num workshop. Porque eu vejo uma necessidade das crianças saírem, eu acho que tinha que ser num lugar público, num lugar de acesso, num lugar de acesso fácil, que tenha transporte, que as pessoas se circulem, que as famílias levem seus filhos pra passear. E aí ele começou a gostar da ideia e a gente foi aumentando, aumentando e pensando em todas as possibilidades que a gente poderia fazer. Nem todas, que ainda a gente não conseguiu chegar, né? E aí, eu queria um evento que tivesse grande parte gratuita, pra ter acessibilidade das pessoas. Até por saber quanto custa hoje as pessoas fazerem cursos, terem informações. E a gente poder viabilizar a informação, o acesso e saber quão parte. Porque as pessoas que às vezes podem, ou saem do país, ou vão buscar profissionais que às vezes não são tão baratos na área. E eu queria dar acesso às pessoas, dar informação, porque eu sei que é um assunto ainda de difícil conhecimento e restrito. O Shopping Guatemi sediou o evento e o Felipe Barbosa falou sobre. A gente acredita muito pela genuinidade que os idealizadores colocam nesse projeto, né? E pra gente é tão gratificante ser esse local de encontro dessas pessoas e poder divulgar, poder informar, poder falar um pouco sobre o tabu do autismo. A gente tem muito pouca informação sobre o tema e esse evento que tem âmbito internacional, né? A gente tem, além das palestras que vão acontecer na Livraria Cultura, a gente tem um congresso mais pra classe médica, pra aprofundar sobre o tema, estudar os casos. A gente tem a integração das famílias aqui, através dos eventos infantis, tem cinema ao ar livre. Enfim, a gente traz pro nosso cliente a informação, a gente apresenta pra sociedade o tema. Eu acho que é um projeto que a gente fica muito feliz de estar realizando aqui no Shopping. O evento vai até quando? Ele vai até domingo, dia 3, né? Onde, dentro da programação semanal, ele tem os seus públicos, ele é voltado pra toda a população, aos estudantes, aos professores, aos educadores, aos psicólogos. Ele tem também o tema um pouquinho mais complexo no final de semana com o congresso, onde os médicos reconhecidos vão estar aqui pra falar sobre os estudos, sobre as novas práticas, sobre como fazer o atendimento a essas crianças. E é um evento que tá aberto realmente pra quem quer aprender, ou que passa no seu dia a dia, por esse desafio que lidar com uma pessoa especial, né? Esse aprendizado tardio que essas pessoas têm, que é diferente. A gente também tem que aprender com elas, que o tempo deles é diferente, e não o contrário, né? Eles aprenderem com a gente, acho que é uma troca. E é isso que o evento oferece até domingo. Legal, Felipe Barbosa, gerente de marketing lá do Shopping Iguatemi, falando dessa semana tão importante, que a gente tem que dar na mídia sempre espaço a causas tão nobres como esta. Parabéns lá o Felipe, parabéns a Carol. Carol é irmã dos meninos da Passaredo, e a gente fica muito feliz porque nós somos parceiros também da Passaredo. Vamos dar uma olhada nas notícias do dia, o que foi manchete hoje no País do Futebol? Vamos dar uma olhada. ESPN. E-mails revelam interferência da CBF em julgamentos do tapetão. Os bastidores das decisões do STJD revelados, e-mails trocados entre ocupantes da cúpula do Tribunal e CBF mostram que há interferência da entidade nas decisões. Alguma surpresa para você, Luiz Fernando Ferrique? Não, surpresa nenhuma, mas, cara, está ficando cada vez mais triste o nosso futebol. Cada vez mais triste, beirando a depressão, gente. Que absurdo. Não, isso é uma vergonha. É uma vergonha, cara. E o que mais vão encontrar? O que já se sabe, já é nojento, né? Nauseante. Imagina o que vão encontrar ainda. Ah, não, parei. Começa com o Sandro Hiroshi, lá atrás, que o Botafogo tinha que, que o São Paulo tinha que perder pontos por ter colocado o Sandro Hiroshi regularmente. O que diz o regulamento, que diz o Tribunal de Justiça Desportiva e o Superior também, é que o time que utilizou o jogador irregular perca os pontos da partida em que o jogador foi utilizado irregularmente. Lá, o Botafogo ganhou os pontos do São Paulo, quer dizer, transferência de pontos. Olha, já era, isso todo mundo sabia, né? Agora está sendo oficial. Vamos lá para mais um destaque, mais uma manchete. Corinthians joga para garantir melhor campanha geral. Campanha viva Titi Titi na seleção, porque com o Dunga não dá mais. Não, deixa o Titi quieto lá. Titi, seleção. Deixa o Titi quieto lá, gente. Por favor, vai buscar o treinador. Aliás, a torcida do Corinthians ontem homenageou o Daniel Alves. Porque se o Daniel Alves não faz o gol de empate, o Brasil seria derrotado. A força para tirar o Dunga hoje seria maior. É verdade. Então vamos lá para mais um destaque. Corinthians renova contrato com meia a Rodriguinha até 2017. É uma boa, Nando Medeiros? É uma boa, está indo bem. Está suprindo ali a falta do Renato Augusto. Que time que você torce, João Vitor? Palmeiras. Palmeiras. Só está botando notícia do Corinthians, hein? Estou achando que ele é corintiano, hein? É que os jornais em São Paulo só falam do Corinthians. Só falam disso. Vamos lá para mais um destaque, então. Ah, tem uma do Palmeiras. Você quer? Santos entra na briga com Corinthians por William Potker. Potker. Cara. É artilheiro, campeonato paulista, cara. Não, tudo bem, beleza. Mas não acontece com a gente nunca aqui em Ribeirão, né? É. Aconteceu com o Hudson, né? O último que saiu daqui foi para um grande, que foi o... São Paulo. São Paulo. Mas o William Potker também, o Linense, não vai ganhar nada. Porque ele é do Figueirense, tem contrato até 2017 com a equipe de lins. Mas o Potker é do Figueirense, então o Linense... Leandro Amaro saiu para o Palmeiras. Ah, é verdade. É verdade. Mas ele vai ser o mesmo caso do Hudson, que não tinha vínculo nenhum com o Botafogo em termos financeiros. E aí o time acaba só colocando na vitrine. Vamos lá para mais um destaque. Pela liderança do grupo, o Vanderlei projeta três finais para o Peixe. É o goleiro do Santos esse, o Vanderlei. Bom goleiro esse cara, aliás. Vamos lá para outra notícia. Gilmar Rinaldi exalta a reação do Brasil e se diz feliz após empate com o Paraguai. Vamos lá para mais um destaque. Cuca faz novos testes e escala verdão com o Jean na lateral e Matheus Salles. Você que é palmeirense, isso é bom para você ou não? A gente chegou no fundo do poço, né? Já, né? Já, mas esses dois meninos são bons. O Jean na direita e o Matheus Salles no meio campo. O Matheus Salles estava na seleção olímpica, que fez dois amistosos recentemente. O Jean é meia, veio do Fluminense. É isso aí. E veio ganhando uma bala. Mas ele jogou no São Paulo como lateral, né? Por isso. E veio o Gitaltian, veio ganhando uma bala. Ontem eu falei aqui que o Palmeiras está se tornando no Clube Pinóquio lá da capital, porque, se não vejamos, o Palmeiras anunciou agora recentemente que tem o maior patrocínio de camisa do futebol brasileiro. E tem valor superior a 52 milhões de reais por ano. Palmeiras também anunciou que o sócio avante está dando ao Palmeiras muito dinheiro. Hoje é um dos times que mais tem sócio avante. O Palmeiras, qual é a outra forma que o Palmeiras está ganhando? Arrecadação. O estádio. Arrecadações excelentes. Eis que segunda-feira leio que o Palmeiras está não, porque nós temos dinheiro, porque temos lucros, estamos operando em superávit. Paulo Nobre botou 8 milhões e 900 agora em janeiro? Está ganhando dinheiro ou não está? Está tendo lucro ou não está? Paulo Nobre botou agora, em fevereiro, aliás, 8 milhões e 900. Sabe quanto que o Paulo Nobre já botou no Palmeiras, senhores? 140 milhões de reais. Como é que ele retira esse dinheiro? 10% de tudo que o Palmeiras arrecada, seja de renda, seja de aluguel de show, seja de patrocínio de camisa, 10% devolve para o Paulo Nobre. Agora, eu não entendo, Nando Medeiros, o time fala que tem dinheiro, que tem o sócio avante, que é um sucesso, o melhor patrocínio de camisa, e o presidente continua aportando financeiramente o clube? É verdade ou é mentira? Falso ou verdadeiro? Deve ser verdadeiro, eu entendo. Essa daí é a economia doméstica, é assim também. A maioria dos nossos companheiros seres humanos ganham 5 mil e gastam 8. Então, a matemática do Palmeiras é essa. Investe 140, mas só de folha... Sabe quanto ganha, quem ganha menos no Palmeiras? É. 250 mil reais. O dinheiro foi por 400, por exemplo. O menor salário do Palmeiras são 250 mil reais mensais. Aí, só de folha de pagamento, você projeta aí 10 milhões de reais por mês, ganhando... Quanto? 14? 14 milhões. 14 milhões de reais por mês, ganhando ou não ganhando, com título ou sem título, sendo humilhado ou não, 14 milhões e sai todo dia só para a folha de pagamento. Imagina todo o resto do Palmeiras. Então, se você gasta mais do que você arrecada, é simples. Você pode ter um caminhão de dinheiro, ter um ralo enorme ali sugando ele todo. Outro destaque. Vamos lá para o mais. Mostra o destaque do Palmeiras? Claro. Destaque do Palmeiras. Aqui, ó. No treino de ontem do Palmeiras, o Cuca utilizou cones para mostrar a posição dos adversários, a posição em que eles ocupariam o campo. Qual foi o resultado do jogo treino Palmeiras e cones? Mas com 15 minutos de treino, o Cuca teve que parar tudo, porque já estava 2x0 para os cones. Pois é. Vamos lá. Ouviu, palmeirense? Vamos lá para mais um destaque. Vamos lá para mais um destaque. Perto do acerto com o Corinthians, Luca revela papo com o Tite para manter motivação. Vamos lá para mais um destaque agora, o grande reforço do Palmeiras. Não joga há sete meses e só foi titular três vezes. Quem é ele, Antônio Lupe? É o Cleiton Xavier. Que veio para substituir? O Valdívia. Pois é. O Valdívia está dando saudade do Palmeiras. Praga de Valdívia, pega. Olha onde o Palmeiras chegou. Puta saudade do Valdívia. Vamos lá para outro destaque. Olha só. Olha que bonito. Extra. Vamos lá para o extra agora. Bop da palestra para jogadores do Flamengo, antes do time pegar o Vasco da Gama. Faca na caveira. É. Faca na caveira. Deve ser para fugir da torcida, né? Deve ser. Provável. Ou para enfrentá-los, né? Obrigado. Vamos lá para Minas Gerais. A capital gaúcha. Grêmio está próximo de acerto com Tafarel, goleiro do Corinthians. O menino chama-se Tafarel por causa do Tafarel mesmo. Não, ele chama Douglas, mas ele tem o apelido de Tafarel. Por causa do Tafarel mesmo. Porque ele é parecido e também tem algumas características. Ele estava no Capivariano, jogou o Bragantino na Série B, foi para o Corinthians, mas teve espaço e agora o Grêmio interessou pelo jogador. Tá legal, muito bem. O Jornal Mineiro, Super Esportes, Lauro passa por exames em BH, assinará contrato com Atlético até dezembro deste ano. Acabou esse negócio de contratar por quatro anos e tal, né? Os caras estão... É por temporada agora. Foi bem... Tá certíssimo. Renova. Não foi bem... Rua. Área. Rua. E as manchetes são sempre em nome de Kaiser Radler, sabor tangerina, 92 caloria só. Kleber Henrique. Kaiser Radler Tangerina, sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. Senhores torcedores do Botafogo, nós não temos nenhuma matéria, nem lances de Piracicaba, porque o programa foi gravado no mesmo horário que o jogo começou. Então a gente não tem hoje, infelizmente, a Federação coloca jogos de futebol três da tarde, cinco da tarde. O programa foi gravado hoje porque o programa precisa ir para a cidade de Franca. para ser exibido em Franca, para ser exibido em Franca, a gente pede desculpas e amanhã traremos todos os lances, as entrevistas sobre o jogo do Botafogo hoje. O programa começou a ser gravado dez para as quatro. Hoje, infelizmente, a gente não tem as informações do Botafogo. Não vamos mentir e vamos agir com verdade com você, telespectador, porque você merece este nosso respeito. A gente vai para o intervalo, você está no Canal 9 e TV RP. Até já! A gente vai para o intervalo, você está no Canal 9 e TV RP. Kaiser Radler Tangerina, sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping, tudo de bom, tudo de novo. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra, eu pedalo. E ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular, e eu ainda faço ginástica e saio conando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. A Desotil é uma empresa com mais de 40 anos de experiência em produtos para piscinas e limpeza residenciais, industriais e comerciais. Produtos para todos os tipos de pisos, pedras e manutenção diária de limpeza pesada. A Desotil ainda tem toda uma linha de tratamento para piscinas. Melhor preço e qualidade você encontra aqui. Desotil. Trinta e seis, dezessete, noventa, dez. Um roxinha em dobro no Dragazzo. Agora é todo dia, mamma mia, é em dobro todo dia. De segunda a quarta é frango com creme li. Eu vou pedir. E de quinta a domingo é quatro queijos, Dragazzo. Em dobro todo dia. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo, a partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. O Novo Shopping tem estacionamento amplo e gratuito todo pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Amibis, fira agora em dobro todo dia. Em dobro. Começa uma leve, duas, mas que alegria. De segunda, quarta, de carne. De quinta, domingo, a de queijo. Amibis, fira agora em dobro todo dia. Deliveria, Amibis. 2003, 2008, 28. Há quase 60 anos, o supermercado Canezinha atende os seus clientes com o mesmo carinho e amizade. O segredo não está somente em nossas ofertas semanais, mas no respeito com que atendemos cada cliente, na variedade dos produtos que vendemos com garantia de qualidade. Todos os dias é assim. O supermercado Canezinha se prepara pra te receber bem, com o mesmo carinho de sempre. Você faz parte da nossa história. Vem pro supermercado Canezinha economizar com a gente. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Pra finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem pra Coxilha. Coxilhadospampas.com.br 1636296017 O jogador Carlão fala das próximas partidas decisivas para o comercial para matematicamente se livrar do rebaixamento. A gente criou expectativas altas para estar lá em cima, né? Brigar principalmente entre os oito, né? Infelizmente, no momento, a gente está vivendo aqui. Tem dois jogos ainda para disputar. A gente pode chegar até 29 pontos e torcer por tropeço da Matonense. Mas é que eu venho dizendo, enquanto tiver 1% de chance, a gente tem que acreditar, né? Porque futebol sempre tem uma caixinha de surpresa, né? E ainda envolvendo agora esse aspecto, a gente não sabe o que é boato, o que é verdade. Envolvendo a Tibaia, que vão desistir, não vão. Se passar para a próxima fase, a federação não vai deixar. Ou seja, isso também acaba sendo um estímulo para vocês correrem atrás desses últimos seis pontos, né? Para também, se tiver alguma coisa que não influencia aí no comercial ou extracampo, aproveitar isso e aí se classificar, né? É, com certeza. Isso daí estimula a gente. O professor vem trabalhando, falou dessa possibilidade do Atibaia ser excluído, né? E a gente tem que fazer a nossa parte. É dois jogos agora que falta e amanhã contra a Olímpia tentar arrancar os três pontos desde lá. E decidir em casa contra o Rio Preto. Em relação ao esquema tático, parece que o Varley vai fazer alguma mudança ali em relação a posicionamento, passar de três zagueiros, pessoal um pouco mais retrancado, até porque o estádio é pequeno, o time também precisa da vitória lá, o Olímpia, de qualquer maneira. Isso, de certa forma, tem alguma influência? Ou você acha que nesses treinamentos vai ser um fator positivo aí para organizar essa equipe dentro de campo? Ah, independente de quem entrar, né? Vai entrar bem ali. O grupo está bem ciente do que a gente quer, né? Claro que a gente queria classificar, está entre os oito. O Varley, acho que tem essa possibilidade de entrar com três zagueiros amanhã para dar uma segurada. Falaram também que o campo é pequeno, vai ter muita bola alçada, muito choque, né? Dá uma possibilidade ali atrás de dar uma consistência atrás ali com três zagueiros. E agora vamos aguardar aí o que eles vão fazer. E só para fechar, o Wanderson Cafu está fora. Se ele te colocar na lateral ali, como você nos jogos se destacou também, está à disposição? Não, com certeza. O importante é estar dentro, né? Entre os onze, né? Não importa sendo de volante, que é a característica de origem ou de lateral, o importante é estar somando ali dentro junto com o grupo. Carlão meteu uma bola de cristal ali, hein? Está brilhosa a careca do Carlão. O que o Carlão colocou aí é o que os torcedores todos ficam imaginando, né? Os torcedores do comercial. Puxa vida, que pena que foi tarde essa reação. Que pena. A gente poderia estar brigando aí por outras situações. Tem aqueles que fazem contas e falam, ah, não fosse aquele pontinho perdido para o São José em casa, para a Itapirense em casa. Cara, eu entendo bem essa questão do torcedor e o torcedor está certo em pensar dessa forma. Nós aqui somos críticos e a crítica não é necessariamente para o mal. A crítica também é boa, também existe a crítica boa. A gente tem que dizer o seguinte, a verdade é uma só. O time não deu liga, o time não se agrupou, não é? E quando conseguiu se encontrar uma formação que conseguisse fluir um pouco melhor esse futebol, já era um avançado da hora, não é? Já foi agora quase no finalzinho com o Varley. Então não lamentemos, não lamentemos o fato de não ter dado certo, não é? Nos espelhemos na sociedade esportiva Palmeiras, que tem uma folha salarial de 14 milhões de reais por mês, só de salário de jogadores. E lá também não deu certo, também não deu liga, também não deu encaixe. No futebol acontece isso, é normal que aconteça, sabe? Então não foi incompetência de A, B ou C, não é? Isso aqui é o discurso pós-campeonato que eu estou só antecipando. Não lamentemos a situação do comercial, não é? Mas também não comemoremos o fato de fugir do rebaixamento, porque isso não é motivo para ninguém comemorar. É para ficar aliviado, é para ficar tranquilizado, mas é importantíssimo pegar todos os erros desse semestre aqui, para que não aconteça nem no segundo semestre e nem no Paulista da Série 3 do ano que vem. Legal, olha só. Vamos falar do Varley de Carvalho. O Varley vai falar desse jogo de daqui a pouco, às 8 horas da noite. Eu acredito que nesses dois jogos que restam, a intenção do jogador é nós encerrarmos, sem derrota, né? E de forma que nós estamos preparados para ir para lá e, se Deus quiser, conseguir um resultado satisfatório. Você conhece muito bem a Olímpia, já treinou o time de lá, conhece o campo, jogou à noite, conhece todas ali as estruturas. O comercial vai ter muita dificuldade lá enfrentando os anos da casa? À noite ir lá é complicado, tanto é que em determinados momentos, para se fazer um treinamento, eu preferia outro local, porque à noite não é fácil, mas estão jogando à noite lá, vão para lá e vão fazer de tudo para conseguir um resultado positivo. Eles estão mais tranquilos agora, depois dessas duas vitórias consecutivas. Nós esperamos encerrar a competição, pelo menos só com uma derrota que foi para o Sertãozinho, né? Logo que eu cheguei aqui numa terça-feira, quarta-feira já tinha jogo. De forma que essa é a nossa intenção. Você citou esse jogo contra o Sertãozinho, eu acho que quando você olhou aquele jogo lá, ficando na beira do campo, sem conhecer a equipe, você deve ter se assustado um pouco com o desempenho naquela partida, né? De lá para cá você conseguiu desenvolver o seu trabalho mesmo, com as imitações de não poder contar com nenhum atleta de sua confiança, mas você vê que hoje está mais fácil trabalhar com o elenco em relação à sua estreia lá atrás? Melhorou muito. Melhorou muito o trabalho que nós fizemos, conversando bastante. Um pouquinho de treino tático, né? Que a equipe necessitava, ao meu ver. E melhorou. São duas vitórias consecutivas, né? Contra uma grande equipe que está na liderança aí, que é a Atibaia. Outra vitória em São José dos Campos. E tivemos dois empates aqui dentro de casa, quando também nós estávamos na frente. E empatamos em Bauru também. Então, nos restam dois jogos e a nossa intenção é, se possível, vencer esses dois jogos, para nós encerrarmos pelo menos com sete jogos, sem derrota e numa boa pontuação. A gente sabe que futebol, muito se fala, vê agora a história do Atibaia, que está com problema no estádio, poderia ter uma desistência. Também é um incentivo a mais, né? Você deve ter passado isso para os atletas. A gente sabe que é difícil, mas tem que tentar, né? Tem que tentar. Tem que tentar, é válido. Primeiro nós temos que resolver o problema amanhã, né? Contra a Olimpia, depois o último jogo aqui, contando com o nosso público. Para que nós possamos, que a gente sabe, ganhar esses dois jogos e ver o que vai dar. Ô, Varley, só para encerrar, o Comercial tem falado muito de projeto futuro. Projeto depois a médio e longo prazo. Se tiver aí o interesse, a gente não sabe também, segundo semestre, se você for convidado para fazer parte dessa reestruturação depois de uma disputa de Copa Paulista, que promete ser uma competição um pouco mais atrativa, até porque dá uma vaga na Série D no Campeonato da Copa do Brasil. Você também se interessaria em fazer esse trabalho com jovens jogadores, numa competição que também é difícil, igual a Copinha? Depende, né? Não vou falar que sim, nem que não. Vamos aguardar o desfecho do campeonato para nós analisarmos. Eu não posso falar nada agora, nós estamos com o pensamento em Olímpia, posteriormente o Rio Preto aqui, e depois a Deus pertence. Vamos aguardar. Vamos lá aguardar. O Varley de Carvalho falando, o Nando falou bem agora, está com crédito até cinco jogos sem perder. Mas olha, as atenções ficaram muito voltadas para o Botafogo e tal, mas o jogo do comercial, gente, é tão importante quanto. O comercial está fora da zona do rebaixamento, mas ele não pode perder o jogo de hoje. Porque sabe quantos jogos restarão para o comercial daqui para frente, fora o jogo contra o Olímpia? Um. Um. E contra o Rio Preto, que está brigando para ser líder, para fazer depois os jogos na sua casa, fechar em sua casa. Então, hoje tem que ganhar, né, Nando? Tem que ganhar. Tem que ganhar porque ganhando, ele consegue uma margem de pontos suficientes para ficar absolutamente tranquilo e não correr qualquer tipo de rebaixamento. Então, tem que ganhar. É uma questão moral até, porque o time vem ascendendo, né, vem crescendo dentro da competição. Tem que ganhar, cara. E outro, o Olímpia, né, com todo respeito. Eu gosto do Olímpia, sabia? Eu gosto de ir lá. Eu tenho uma simpatia. Eu gosto do tema dos laranjais. Mas hoje, me perdoem aí, quem nasce olímpia é o quê? Olimpiense. Me perdoem os olimpienses, mas hoje vai dar comercial, né? Até o diretor de imagem ficou perdido ali. Quem nasceu o Olímpia, ela cortou para mim. Eu nasci em Olímpia. Eu nasci aqui, eu nasci em Bebedor. Bebedor é uma terra que eu tenho muito carinho. Inclusive, a Inter Bebedor está montando um time. Para jogar o que é a Copa Paulista? Para jogar a segunda divisão na Copa na Copa. Olha isso. O técnico é o Edson Vieira, estava no Flamengo de Guarulhos até então. Eu vi essa notícia numa marca, da Espanha, Gazeta de los Porto. É verdade. Na Itália. A gente não está em... Há bola em Portugal e uma linhazinha no The New York Times. A Inter vai voar. Falar em The New York Times, Pelé meteu uma ação de 30 milhões de dólares para cima da Samsung, porque a Samsung, em outubro do ano passado, colocou um cara lá, parecidíssimo com ele, dando uma bicicleta. Aí o Pelé falou, aí não, né, bicho? Por favor, vai me imitar. Eu assim não dá. 30 milhões de reais a sul-coreana pode pagar ao Pelé. Ainda não se defendeu a sul-coreana, mas porque, que pese em não ter usado o nome do Pelé e que pese em não ter usado o Pelé, mas o cara é muito parecido com ele, o lance emblemático do Pelé dando uma bicicleta. Se ele vai ganhar ou não, não sei, mas ele pediu 30 milhões, a ação foi interposta em Chicago, nos Estados Unidos, não é? Que foi o que o japonês, no banheiro do avião, disse quando perguntaram... Ah, não, 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 não. Não, não, não. Então vamos para o intervalo, a gente vai voltar. Só um detalhe, né, 30 milhões de dólares, paga metade da folha de pagamento da Inter de Bebedouro. É verdade, é verdade. Metade, hein? Beleza. É isso aí, lá tem um spa bom em Bebedouro, lá, um hotel, espaço, você teve lá, né? Não, não fui lá, tá envolvendo em polêmica, viu? Tá? Tá, lava jato, esse negócio... Então tá, então deixa quieto isso, vamos lá, vamos seguir o programa, isso aqui é um programa de futebol, não é um programa de política, um intervalo, a gente volta já já, você está no Canal 9, TV RP, não saia daí. E aí Kaiser Radler Tangerina, sabor de todos os lados, se beber, não dirija. O novo shopping tem serviços pra você, documentos, chaveiros, bancos e muito mais. Novo shopping, tudo de bom, tudo de novo. A idade é o tiro de letra, entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Hoje, há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio conando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Um roxinho em dobro no Dragazzo, agora é todo dia, mamma mia, é em dobro todo dia. De segunda a quarta é frango com creme linda, eu vou pedir. E de quinta a domingo é quatro queijos, Dragazzo. Em dobro todo dia. A Lau Madeiras, são cinco décadas conquistando a sua confiança. Porque sempre ofereceu maior estoque, mais qualidade, ótimos preços e ofertas em todos os produtos. Barlau Madeiras é uma empresa moderna, dinâmica e ágil, que oferece atendimento personalizado para merecer sempre a sua preferência. Barlau Madeiras, tudo para a sua construção do início ao acabamento. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso bufê de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha. Coxilhadospampas.com.br 16 3629 6017 O novo shopping tem tecnologia e variedade de eletrônicos para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo, a partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. Há quase 60 anos, o supermercado Canezim atende os seus clientes com o mesmo carinho e amizade. O segredo não está somente em nossas ofertas semanais, mas no respeito com que atendemos cada cliente, na variedade dos produtos que vendemos com garantia de qualidade. Todos os dias é assim. O supermercado Canezim se prepara para te receber bem, com o mesmo carinho de sempre. Você faz parte da nossa história. Vem para o supermercado Canezim economizar com a gente. E a Boritec, uma das melhores academias do Brasil, com sua rede espalhada em todo o território nacional, agora tem uma atividade muito legal para as crianças. Qual é a criança que não gosta de ir ao circo? Agora imagine uma criança que aprende as atividades que ela vê no circo. A Boritec de Guiberão Preto tem projetos de academia para crianças a partir de um ano e meio. São as aulas de Baby Ballet Class, Mixed Team e de circo. Desde muito pequenininhos, eles aprendem a estar na academia, se socializam, integram com as outras crianças. E adoram a diversão. A nossa ideia, primeiro, do Balé Baby Class, é fazer com que os bebês já tenham uma iniciação da modalidade. Então a gente percebe que assim, é uma aula de estimulação, mas já com características das aulas de balé. Para o Mixed Team, é uma aula para os adolescentes, né? E a gente faz uma adaptação para a aula de circuito funcional. Então a gente vai adaptando eles para uma aula já adulto. Então a gente vai com uma musicalidade mais adaptada, com exercícios mais adaptados, utilizando apenas o peso corporal. E para a aula de circo, esse é o que a criançada está fazendo agora. Então a gente tem a iniciação da modalidade mesmo do circo, é cambalhota, estrela, parada de mão. Então a gente já vai introduzindo a modalidade de circo para eles, tendo para ter uma vivência dessa modalidade nova aí. Interessante é que cada vez mais cedo as crianças estão frequentando academias, né? Cada vez mais cedo. Então hoje a gente tem criança a partir de seis meses, que já começa aí na natação, tem aulas de estimulação motora. Então o bailezinho para as meninas a partir de um ano e dois meses, um ano e três. Só o fato de a criança já saber andar, ela já pode praticar o balé. O João, por exemplo, tem quatro anos de idade e já frequenta a academia. Aqui na Bodytech, ele faz várias aulas, mas também faz a aula de circo. Você gosta da aula de circo, João? Gosto. O que você mais gosta de fazer na aula de circo? Estrelinha e dar cambalhota na bola. Como é que você dá cambalhota? Você dá cambalhota na bola? Uhum. E a estrelinha? Sim, em pé. A partir dos três anos de idade, as crianças são bem-vindas já na aula. Até dez anos. Quais são os benefícios das crianças pequenininhas, como a gente viu, fazendo este tipo de treinamento para circo, para elas? Flexibilidade, noção corporal, que agora que elas estão aprendendo, elas têm um pouco mais coordenação, motor aí global, equilíbrio, força, trabalha de uma forma bem completa. Você gosta de vir na academia? Uhum. Você gosta da aula de circo? Sim. E o que você mais gosta de fazer na aula de circo? Ponte. O quê? Ponte. Ponte. É uma idade que precisa trabalhar de uma forma mais lúdica, né? Então, a estrela é a estrelinha, a ponte a gente brinca de passar embaixo para forçar a criança a ficar mais tempo com o corpo elevado. Então, a gente trabalha de uma forma mais lúdica. É a Boritec, a academia mais completa de Ribeirão Preto. É muito legal porque as crianças já começam a ter, depois tem turmas maiores, que aí já os exercícios já têm um maior grau de dificuldade, mas é bem legal. Parabéns à Boritec pela iniciativa de ter aula de circo. Você estudaria bem em qual atividade, Antônio Lupe? Ah, fazer a estrelinha. Gastronomia? Não, fazer aula de circo. Balé? Fazer aula de circo, fazer a estrelinha. Estelinha? Estelinha. Estelinha, tá bom. Então, o que você acha? Antônio faz a pontinha. A pontinha. É interessante que ela é da ponte, né? Porque ela tem que ter uma coluna lombar também ajeitadinha, né? A minha já não serviria para isso. A minha ponte ia desabar toda hora. Ah, é. A única ponte é do dente, né? Você acha que o Rony vai fazer gol hoje, não? Eu acho que tem grandes possibilidades do Rony fazer gol hoje. É mesmo? Grandes. Rony, fala aí para o Nando. Conta aí para o Nando como é que vai ser esse jogo em Olímpia. A sorte está a nosso favor. Infelizmente, né? Matematicamente vai ser meio difícil para a gente classificar. Mas é o que eu disse desde o começo. Aqui é feito de um grupo de grandes homens. Em momento algum passou pela nossa cabeça em rebaixamento do comercial. Eu ouvi na entrevista com o Jonathan, você falando, o comercial está no momento de reestruturar. É uma equipe que dispensa comentar a dimensão que tem o comercial no interior do estado de São Paulo. Eu, no meu ponto de vista, o tempo todo que eu tive fora do país e voltando agora, na minha opinião, é o maior clube que tem no interior. Pela força da torcida, pela dimensão que tem a história. Eu acho que o comercial precisa mesmo de uma reestruturação, entendeu? As pessoas que amam esse clube, os empresários da cidade, pegar, entendeu? Porque a torcida merece. Não só a torcida, mas a cidade também, entendeu? Já que você citou nisso, reestruturação. A gente sabe que o comercial, como você disse, precisa disso, né? Passou muitos anos aí sofrendo bastante, né? Você é um jogador que tem nome, já tem um currículo bem vasto. Está chegando aí na casa dos 30 anos já, um pouquinho mais. Relação à permanência. A gente sabe que é difícil a Copa Paulista, mas tudo que está se criando em relação a essa competição. Uma vaga na Série D, a Copa do Brasil. Como é que fica o futuro? Tem dois jogos, o comercial ainda precisa se manter nessa divisão. Mas, lógico, tem também uma vida pela frente. Se tivesse o interesse, o Rony continuaria ainda? Não sei se você tem alguns outros planos pessoais para a sua carreira, mas acho que você pode ser uma festa importante nessa reestruturação, que vai receber jovens jogadores, né? Então, até familiares e amigos, né? E algumas pessoas do meio do futebol. Porque, graças a Deus, é o meu trabalho, é a minha família. Eu tenho um currículo, assim, que eu trabalhei para isso. E alguns amigos, alguns empresários, diretores de algum clube, viu que agora eu retornei, que eu estou bem de saúde. Algumas pessoas já estão me procurando, entendeu? Já tenho recebido algum convite. Mas agora é esperar terminar o meu plano. O meu objetivo era voltar, entendeu? E provar para mim mesmo que eu tinha capacidade de voltar a praticar aquilo que eu mais amo. Sou grato ao comercial. Eu falei na entrevista, depois do jogo, que dispensa comentário. O que esse clube fez para mim. Dispensa. O clube, meus companheiros de trabalho. O modo que o Rogério me acolheu no passado. O nosso professor Alexandre. Junto com meus companheiros, a torcida. Todos vocês aqui. Todos, mas todos mesmo. Agora, é questão de conversar e ver o planejamento, né? Se for possível para me ajudar, com certeza eu vou ajudar da melhor maneira possível, como vocês me ajudaram. O comercial. Saindo do futuro, voltando para o presente, ou contra o Olímpia. Tem as dificuldades. Você já deve ter jogado muito lá no campo do time do Olímpia, na Tereza Breda. Sabe das dificuldades que o comercial vai enfrentar. Que comercial tem que ficar atento? O Varlí vai fazer uma movimentação? Deve fazer alguma mudança tática na equipe? Para não ser surpreendido dentro da casa do adversário. É, eles vieram de uma vitória, né? Uma vitória muito importante. E nós viemos aí numa crescente também muito forte. Vai ser mais uma batalha. Vai ser um grande jogo. A nossa equipe vai se preparar agora aí. Vamos ver o que o professor vai apresentar para nós, o modo de jogar lá. Eu acredito que vai ser um grande espetáculo. Em relação aos seus companheiros, a gente viu o Jonathan, não, mas o Danilo. Quando tem entrado no seu lugar, as chances continuam aparecendo, só que ele não está sendo feliz na hora da conclusão. Você já é um jogador experiente, como a gente já comentou. Você conversa com ele, pede para ele ter um pouco mais de tranquilidade, fazer um movimento correto, virar o corpo na hora da finalização. Você conversa com ele em relação a isso, Rony? Também para ajudar, porque é um garoto de 20 anos que estava surgindo para o futebol, né? É, eu falo com o Danilo. E eu até elogio muito ele. E a gente não tem que cobrar o Danilo, porque ele já provou e fez muito. Ele é um jogador que tem apenas 20 anos. E o Danilo vai dar muito ainda para o futebol brasileiro. Escreve isso, isso eu sempre falo e vou falar. Ele cria jogada. Você vê a força dele, o empenho dele, a maneira que ele entra. A gente tem que dar moral. Ver os valores, as coisas boas dele. É claro que todo mundo quer ver o atacante fazer gol. Mas o Danilo vai dar muito fruto ainda para o comercial. Escreve isso que eu estou falando. Eu penso dessa mesma forma, viu, meu caro Rony? Eu gosto muito de ver o Danilo jogar. Acho que ele tem perdido gols que, cara, não precisava perder, né? Mas, enfim, faz parte. É a parte do amadurecimento dele, na verdade. Mas eu gosto muito do Danilo. Acho que ele tem um futuro brilhante. Acho que ele pode ajudar muito ao comercial. Torço para que o comercial prolongue o seu contrato, que vence agora, depois do Paulista. O do Otávio, inclusive, também. Mas acho que a diretoria já está agilizando lá para se fazer um contratinho um pouquinho mais longo, né? Tanto com o Otávio como com o Danilo. Acredito muito no potencial deles. E boto fé no taco do Rony. Vamos lá, Rony. Marcar pelo menos uns dois golzinhos hoje lá no Tereza Breda. Vamos para o intervalo comercial? Vamos lá, Canal 9, TVRP. Daqui a pouco a gente vai ter uma equipe lá em Olímpia transmitindo o jogo do comercial. Estaremos juntos na jornada esportiva da 79. Vamos lá, Benja, tu vas Lolta ook já. T amplura comercial para o Tereza Breda de O Maybete Art As le Sais Kaiser Adler Tangerina. Sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. A Desotil é uma empresa com mais de 40 anos de experiência em produtos para piscinas e limpeza residenciais, industriais e comerciais. Produtos para todos os tipos de pisos, pedras e manutenção diária de limpeza pesada. A Desotil ainda tem toda uma linha de tratamento para piscinas. Melhor preço e qualidade você encontra aqui. Desotil. 3617, 9010. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A Vila Contabilidade está pronta para cuidar da sua empresa. Nossos profissionais são treinados e capacitados para oferecer excelência e qualidade nas áreas contábil, fiscal, legalização de empresas e recursos humanos. As constantes mudanças e criação de novos impostos preocupam os empresários. A Vila Contabilidade está atenta a estas mudanças para proteger você e sua empresa. Venha nos conhecer. Estamos prontos para atendê-lo. Amador Bueno 1390. Telefone 3514-8110. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo! A partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia. E fazer um test drive no novo Aircross. Só na Independência e Citroën. Você quer mais? Todo mundo quer mais. Então faça parte do novo plano odontológico CODEP+. Um plano que reúne diversos benefícios em um só. A partir de R$ 22,90 você pode ter além do melhor plano odontológico, seguro de vida, auxílio funeral, assistência auto, assistência residencial e aconselhamento médico. Tudo isso por tão pouco é para que você sorria mais, com mais segurança e comodidade. Novo plano CODEP Dental+. Ligue 0163512 9550. O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Eletronarras. Comércio de materiais elétricos. Eletronarras. Tem tudo em iluminação residencial, predial e industrial. Eletronarras. Nome forte, preços baixos. Eletronarras. Ligada em você. Eletronarras. Na rua Roque Nacarato 81, Ribeirão Preto. Telefone 163630 1818. 3630 1818. Eletronarras. Ligada em você. Muito legal. Nós estamos de volta para falar de futebol. Próximo jogo do Botafogo contra a Ferroviária. 18 horas e o comercial se despede domingo pela manhã, às 10 horas da manhã. Nando Medeiros, qual é o caminho para o comercial vencer o time do Olímpia? Jogar o futebol que vem jogando com consistência no sistema de marcação, não é? Um encarte da marcação no setor defensivo. E a saída rápida, porém, com qualidade para o ataque. Tem sido a mola mestra, né? A propulsora dessa equipe do comercial. Só que isso estava sendo feito pelo Jonathan. Com o retorno do Elvinho, o Elvinho tem essa mesma capacidade. Mas perde uma peça lá na frente do ataque, não é? Então, porque o Naldinho é um corredor. O Naldinho é um cara de beirada que só consegue fazer essa jogada de corredor. Então, o Elvinho deve lançar. O Naldinho que deve fazer a jogada para o fundo e cruzar para o Rony. E lá atrás, três zagueiros, sistema de três zagueiros convencional. Vamos torcer para que o comercial mantenha essa linha de postura e de atitude. Aqui está o Jornal Tribuna de Ribeirão, jornal com cara e coragem. Por R$ 35,00 por mês, você pode ter na porta da sua casa, da sua empresa e ficar bem informado. Sobre tudo o que acontece em Ribeirão Preto ou na região. Vou repetir, R$ 35,00 por mês. Para não ter boleto, para não ter carnê, faz o seguinte. O débito do valor de R$ 35,00 pode ser feito na sua conta de energia elétrica. Se você der uma diminuidinha aí na energia elétrica da sua casa, com a diferença, você pode ter o melhor jornal de Ribeirão Preto na porta da sua casa. Para assinar o Tribuna de Ribeirão, 3236-2200. As 3632-2200. As principais notícias do Botafogo e do comercial em jornal estão aqui, porque o Jornal Tribuna tem uma parceria com a equipe W Sports. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Não é? Queria lembrar antes, você tem alguma informação importante aí para poder nos passar? Copa Paulista, o Botafogo ainda não oficializou. O Botafogo não está dentro ainda da Copa Paulista. O comercial já oficializou. O Botafogo já, Nando? Você acompanhou aí esses dias o Botafogo? Não, ainda não. Mas está praticamente certo, né? Então, mas depende de classificação. O Botafogo está o sub-20, porque ele está suspenso. A Federação Paulista puniu o Botafogo. Por quê? Porque ele desistiu ano passado. Ele se inscreveu, mas depois tirou a inscrição, quando já estava tudo divulgado. Na gestão do Paris, ali no último ano. Punição vai de quando a quando? Um ano. Um ano. Esse ano. Então, ano que vem ele pode voltar. Por isso que o caminho mesmo é disputa da Copa Paulista. Tem ação do Campeonato Paulista aí, hein? Tem isso também. E agora a Série D não é mais vai quem quer. Agora todo mundo quer, né? É, mas a Copa Paulista, cara, geralmente, por chegar no final, eles têm que convidar e pegar no laço lá para poder completar. Mas agora você acha que vale a paga para a Série D? Acho, acho porque o dinheiro também não aparece da noite para o dia, né? As pessoas podem até querer disputar, mas ter estrutura para disputar é outra coisa, completamente diferente. Ó, boa noite, obrigado pelo seu carinho. Estamos indo lá para a rádio agora para transmitir a 79 com a equipe W Sports. E amanhã tem mais esporte show para você aqui no Canal 9 e TVRP. Boa noite abençoada para você e até amanhã. E amanhã tem mais esporte show para você e até amanhã.